Meu nome é Naftali Bennett, sou ministro da Defesa do Estado de Israel. Eu quero compartilhar com você a visão mais importante de toda essa epidemia do Corona. A coisa mais importante, mais do que distanciamento social, mais do que teste, 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 mais do que qualquer coisa, é separar as pessoas de idade das pessoas jovens. A combinação mais letal é quando a avó abraça sua neta. Por que isso? Porque o Corona é o único vírus que é mais letal nas pessoas de idade, muito mais do que nos jovens. Em muitos países, mortalidade zero entre os jovens. Países onde muitas pessoas morreram, tem 0 ou 0,1% de pessoas com a idade entre 20 e 30 anos. Onde idosos com a idade acima de 70 ou 80 anos, de 5 ou de 7 que pegaram o vírus, um morreu. O que nós precisamos fazer nos próximos dias é cuidar das avós e dos avôs. Ficar longe, usar muito WhatsApp, Skype, levar alimentos, mas limpar as caixas antes de deixar. Eles levam os alimentos para dentro da casa, mas não entre na casa, não abrace-os, porque assim você poderá contaminá-los. E finalmente me perguntam se as pessoas idosas vão ficar isoladas para sempre. A resposta é não. Isso vai acontecer nos próximos dias, nos próximos meses, gradualmente o resto da população, queira ou não, vai ter coronavírus. A grande maioria das pessoas vai pegar coronavírus e nem vai saber disso. Isso vai demorar 3, 4 semanas e eles não vão saber que tem o vírus. E no final das 4 semanas estarão imunes. Isso vai começar com 0,1%, 1%, 5%, 20% e vamos chegar aí em torno de 60, 70% da população que estará imune e a epidemia vai acabar. E então os idosos poderão sair. Esse isolamento dos idosos pode durar um mês, dois meses, três meses, mas esse é o plano. Boa sorte e cuide bem dos avós e dos avôs. Não cheguem perto deles.